Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal Onde estamos aqui com o meu personagem, eu fiz uma gravação antes galera, pra mim mostrar algumas coisas Só que daí eu perdi a gravação que não saiu o meu áudio, então vamos voltar novamente, estou aqui com a minha base Blá blá blá, tô zoando galera, mas vamos lá, estou aqui com a base né, fazendo a base Já fiz ela em off, mudei tudo o sistema aqui da base, tudo, estou com alguns itens já no meu inventário Estamos com alguns itens guardados também aqui, e a intenção hoje galera, é ir atrás de um amigo que a gente precisa muito Que no caso é o pinteiro bom, isso, a gente vai atrás dele, precisamos tomar um apesar de estar à noite agora Estou vendo, coisa linda, a gente precisa muito de um pinteiro, bom, eu estou próximo do pântano Onde eu falei no primeiro gameplay que não seria um lugar muito legal pra estar fazendo base Mas infelizmente foi o único lugar que me fez, né, fazer essa base Por quê? Porque aqui eu tenho muitos recursos, tá Lembrando que, eu não sei se à noite eu vou conseguir achar algum pinteiro, mas vamos lá Bom, eu tenho algum ponto de referência né, que no caso seria essa base aqui que está na... Caraca velho, eu tinha jurado que eu ouvi um barulho de algum rex, alguma coisa de gênero, mas tá Eu tenho essa base aqui ó, nesses pontos, e olha quantos drops estão caindo Bom, vamos lá, vamos logo já pro nosso... Olha que animação mais filha da mãe, agora você está nadando, agora você não está Agora você nada, agora não, agora você nada, agora não Mano, é meio complicado, mas é jogo né, a gente não pode exigir muita coisa né Temos que apenas apreciar com moderação Bom, vamos lá, tem alguns bichos ali, mano, ai meu Deus do céu, vamos o quê, vamos Vamos tentar fazer alguma coisa, bom, tem algum bicho aqui domado né Que é essa base que eu tomo como referência E agora vamos atrás de um pinteiro mano, vamos ver se a gente vai achar pinteiro à noite Bom, eu acho que não tem muito, porque faz tempo que eu não jogo arco Então ó, nossa base fica ali naquela ilhazinha ali, é só a gente atravessar reto E partir pro abraço Bom, eu tinha... Eu tinha pego alguns pinteiros aqui, num gameplay que estava sem som E infelizmente não deu muito certo, eu acabei tomando pra cabeça né mano Bom, vamos lá, ali... Eu espero que eu ache pelo menos um bicho aí pra gente domar cara Eu acho que... Ah, tem um ali cara, vamos pegar esse aqui mesmo Nem sei que level tu é cara, mas vai você mesmo Level 50, tá ótimo, vai Vamos pegar esse level 50 mesmo e vamos E ali na frente, onde vocês estão vendo aquela asa brilhante branca Sim, é, nada mais nada menos do que um amigo nosso Que a gente tem maior pavor no caso, eu tenho pavor né mano É, um Ice Heaver, isso Um bicho de gelo, bom eu vou Eu vou fazer o seguinte velho Eu vou esperar aqui a hora que ele tiver Quem está logando no server Service fine, servidor, servidor Tem, ai gosta lá, tem um lag, lag Quer dizer, tá tendo lag, que é, ai tira O pessoal tá, vocês podem ver que o servidor é até gringo, cara, time fine Aí o pessoal tá, tô dizendo aí que o servidor tá legal Outros tão falando que o servidor deu um lag agora e tal E entre outras coisas mano, mas vamos lá Eu quero ver, deixar esse bicho ficar com muita fome Por quê? Porque daí eu já pego, já coloco umas prime aí Mas metadeu não tem prime Temos, temos prime Olha aqui a nossa prime aqui ó Olha a nossa prime ali na frente Então a gente espera Vou esperar um golinho aqui Daqui um pouquinho de fome E mata aquele bichinho ali velho Porque hoje a gente tá parrudo Ou se não tem também ali ó Um bronto, tem, tem bronto não? Como é que chama aqui? Nem sei como é que chama esses bichos Tanto tempo que eu não jogo velho Só pra vocês terem noção A gente vai perder totalmente o foco Olha aqui ó Esse Tegossal, mano Olha, eu nem sabia o nome Tinha que vir ler o nome, cara Também? Metralha já perdeu totalmente o foco, né mano? Metralha virou tiozão, tá ligado? E houve lobos Lobos ali na parte de cima da montanha Então não é muito bom a gente arriscar não Mas vamos esperar aqui Mano, eu tô ouvindo um barulho aí sinistro Aqui, não sei se é É, é, é isso mesmo Não, não vou falar que barulho que foi Não, senão vocês vão ficar me achatados Hã? É alimentar por trás, mano É sério? Filho, eu sinto muito Mas você vai morrer Temos Prime Então vamos levar a Prime lá pro nosso amiguinho Peter Vamos lá, cara Tomara que você coma essas Prime, né? Colocar todas as Prime Eu acho que elas demoram um pouco mais pra estragar E dá pra gente ir se virando aqui Bom, vamos ver Ô, louco, velho Olha, uma Prime que ele comeu já foi lá em cima, tá ligado? Então, quer dizer A Prime sempre vai ser a melhor pedida pra gente Vamos lá, velho E aí, ó Estamos com 99% de afinidade, mano Então isso daí é muito bom Ele vai subir mais 24 levels 74, 75 Já vai ajudar a gente A tá se locomovendo Porque esse daqui não seria basicamente um bicho Que eu vou tá mantendo pra mim Por muito tempo Depois a gente vai tá fazendo Keebles, né? Pra tá fazendo a A doma correta, né? De uma forma correta Eu espero aqui que dê tempo pra ele comer aqui, cara Porque a comida dele tá caindo muito lenta, velho Eu vou esperar mais um pouco Se eu ver que tá próximo de estragar Eu vou e mato aquele stegossauro E a gente pega mais Prime pra tá fazendo essa doma, cara A gente tem que fazer pelo menos aí com os 95% De, né? No caso de eficácia aí da domesticação Vamos ver se dá, né, mano? Estamos com 99% Ele vai comer mais uma e já vai domar Então vai dar uns 99,5% de eficácia da domesticação Isso é muito bom pra gente, né? Que tá começando o gameplay já Logo com o level 50 E não seria um dos melhores levels Mas já dá pra ajudar a gente a não perder tanto Ai, eu dei remote use nele, cara Ei, metralha Tu foi muito burro, hein, metralha Muito burro mesmo Agora ele vai demorar mais pra comer, mano Isso aí não foi legal Não foi legal da parte do metralha Apertei o botão sem querer aqui Mas vamos esperar Bom Aqui, galera Pra vocês entenderem Esse mapa aqui É o cristal Island, né? Que no caso é uma mistura de T-Island Junto com outros mapas Esses aqui são cristais E olha que bacana, mano Olha que bacana Eu não sei qual é que é a situação Mas são cristais que ficam lá Tem uma hora que eles ficam um pouco mais claros Um pouco mais escuros Apaga, acende e assim por diante Esses cristais, eles dropam cristais Tanto cristal quanto também Caraca, velho Ah, tá aqui Tanto cristal também como aquele cogumelo raro Então isso aí ajuda bastante a gente Bom, vamos lá, cara Come mais uma aí Depois já vai me ajudar em muito, velho 99% E tá vindo um rex ali, mano Se esse rex colar aqui, mano Eu parto pra cima, tá ligado? Eu parto pra cima Que aqui é bicho solto Eu não tenho nenhuma Nenhum negócio de torpor aqui Se eu tivesse, mano Eu já ia domar esse bichão aí, mano Você acha que não, velho? Olha lá ele tentando pegar minha prime, mano Ele tentando pegar minha prime, velho Vamos lá, vai Vai, Zé, consciente Vai, vai dar tempo, mano Vai dar tempo Eu vou ficar aqui no aguardo Vou ficar aqui na contenção, tá ligado? Bom Eu tô ouvindo lobos Eu vou ter que atrair ele pra cá, mano Olha lá, ele já matou mais um Extinção e Stedest Olha lá, extinção é o melhor É nada, velho O Iabot ali Falou que o extinção é o melhor mapa, mano Não fala isso, cara Não é tanto Extinção é bom Eu gosto do mapa de extinção Mas não chega a ser o melhor mapa, não, cara Eu acho que existem mapas melhores, né Que nem o Valgueiro O Valgueiro é um puta de um mapa da hora, né No meu país, sim, mano Depois a gente muda teu nome, velho Vamos lá Tu é o bichão, mano Vamos ver qual é que é Vamos colocar essa série em ti E vamos ver se tu já aguenta o meu peso, mano Não aguenta Vamos lá Já, já, já Vamos Já vamos na fé aqui, mano Vamos dropar essa carne aqui Deixa eu só colocar essa daqui Não, deixa as prime aqui pra ajudar a gente Vou dropar essa e essa Eu passo aqui, essa pedra E vamos embora, mano Olha lá, mano Caiu um pouquinho de ponto da gente Isso aqui é só pra se locomover, pessoal Bom, vamos dar uma olhada aqui por cima Vamos lá, deixa eu ver onde é que seria a minha base É lá, velho Vamos dar uma olhada pra vocês verem na situação aqui Essa parte aqui Seria mais uma parte remota aqui do mapa Onde seria mais a parte que temos, vamos dizer assim, o pântano Seria um lugarzinho mais tranquilo Mas ali a gente já pode ver que temos um vulcão Lá naquela área ali que eu estou vendo agora, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Estamos olhando reto aqui É a parte de gelo Ali seria uma parte de vulcão e assim por diante, mano Bom, eu não estou tendo acesso à estamina do meu bicho Por quê? Eu acabei colocando a webcam em cima, cara E quando está gravando, faz uma amostra Living up in a area, living up in a area, living up in a area I'm level 70, só level 77, cara falando ali Bom, agora vamos voar Vamos para a nossa base E vamos dar uma olhada qual área que nós estamos Aqui é o segundo, velho Estamos aqui Olha lá, na base assim já dá pra saber Dá pra mim tomar saída inteira, velho Esse pedacinho de ilha inteira Olha lá, vamos capturar um liverns e um fendido em gates Alguém quer ir, alguém quer trabalhar, alguém quer ajudar, alguma coisa assim Perguntou? Wait my question Living up in a area Espero minha resposta pra mim junto Porque eu não sei se eu vou, alguma coisa assim o cara falou Vamos lá, cara Ah, minha basezita está por aqui, velho Isso É por isso que eu não gosto de bichinho igual o meu, mano Olha só a situação Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos esperar a nossa estamina subir Subiu, vamos aqui A base nossa está aqui embaixo Dá pra tomar muito lugar aqui, mano Dá pra tomar muito lugar aqui, ó Vamos ver o que nós temos aqui, ó Esse bichinho aqui não vai aguentar muito não, mano Eu precisaria pegar pelo menos um level maior, tá ligado Isso aqui é só pra quebrar um galho mesmo Ah, deixa eu ver O que é a estamina? A estamina até que sobe bem O peso que não sobe muito legal Mas a gente vai ter que tentar fazer alguma coisa Vamos ter que tentar o palho de level Então, o que eu vou fazer? Vamos lá Vamos ver se eu consigo jogar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Eu acho que eu só vou com isso, velho Só vou com a minha pai E vamos que vamos, né? Bom, já bombamos aquele bicho aqui Agora pode esperar pra ver o que vai acontecer, né, mano? Nossa, bugou legal, hein? Coisa linda, hein? Não sei se eu vou subir a estamina dele Eu acho que é a melhor coisa que tem estamina, cara Já que a velocidade não rupa mesmo Vamos subir a estamina Vamos lá Mais estamina Vamos dar uma volta pra cá E ver o que a gente acha Ali tem uma cachoeira Tem uma basezita solta ali Temos vários fiteiros aqui Leveis que devem ser excelentes Pra gente estar domando Mas vamos deixar pra próxima, né, velho? Não é assim, né? Vamos devagar Bom, temos alguns cristais roxos aqui Deixa eu ver o que nós temos aqui, velho Temos muito lugar pra explorar, cara Eu acho que eu não explorei nem 10% do mapa Estamos perto da base ainda, mano Não tem muito o que explorar ainda Até agora Ah, eu ia falar agora, mano Eu ia falar agora Até agora eu não vi uma base grande, sabe? Tipo assim, uma base que seja grande Aí vi esses portões fechados E mesmo assim não tem vaso Tem uma basezinha de pedra ali, ó O cara meteu bermude pra tudo quanto é lado aqui Ali também, ali na frente Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante Eu acho que também não vai ter Somente bermude também, olha Vermude também Vamos pegar aquele bagulho vermelho ali Vamos ver qual é que é O que que tem que domando pra gente Temos um dragão de fogo ali Que tá seco babando ali em cima da gente Eu não sei se isso Olha, já tem uma basezinha mais ou menos Ali já temos uma basezinha mais ou menos Será que tem ovo por ali, mano? Essa base aqui é grande Essa base aqui já tá de metal, ó Tem outro dragão ali, mano Seria meio loucura enfrentar esses bichos Mas tudo bem, vamos por aqui Eu nem sei como é que tá a minha estamina Vamos pousar aqui só pra gerar a estamina Olha lá, outro dragão Nossa, dragão de fogo é o que mais tem aqui, velho Deixa eu ver aqui como é que tá a situação Temos algumas pedras ali Não sei se seria alguns cristais Mas vamos lá Gostaria muito de achar aí um ovo, né, mano? Eu não sei onde teria esses ovos Mas vamos aqui Porque tem bastante, né, dragão por aqui A gente acha um ovo por aqui, né, velho? Um ovo de dragão aí, basicamente Pra gente tá Uma basezinha aqui Agora já tem uma base ali em cima Bom, vamos colocar mais estamina Velocidade, velocidade é uma só aqui, tá ligado? Vou colocar peso aqui pra ajudar a gente na hora que a gente for Vamos lá Vamos que vamos Bom, tem vários lugares aqui pra estar explorando, pessoal Isso aqui é um mapa pra mim, é novo É novidade esse mapa Pra quem tá jogando aí, por favor, se quiser deixar as dicas aí Onde tem uns lugarzinhos bacana pra gente Vai passar aqui em cima da minha base Quer dizer, já tem uma base ali em cima Minha base tá aqui embaixo Então quer dizer, basicamente nós não temos nenhum o que fazer Bom, pessoal, vou tá finalizando o gameplay A intenção era de ficar donando o nosso primeiro animal doméstico aí Domesticável aí Já tamo com ele aí, ó Nosso primeiro super saiyadin, né Nosso primeiro ajudante Vamos tá trazendo mais gameplays Não sei qual será a frequência Estamos ainda de quarentena Estamos em casa, né De boa Seguindo as recomendações Usando máscara, vocês podem ver Infelizmente é assim, cara A gente, a hora que Normalmente a gente pensa que tudo tá indo conforme os lugares dados A gente tá sabendo Que possivelmente a gente pode tá com uma doença aí Que não sabe qual é a situação, né No nosso organismo Então, se você gostar do vídeo Não se esqueça de deixar o like, favorito Se quiser ver o canal do Timental Tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau